Um, dois, cinco... Desce o mar, se revolta Olha o redio aí, gente! Louva, cantão! Louva! Desce o mar, se revolta As ondas do sol flamor Os céus se revestem de trevas Não temos salvadores Não se diga que o olho Pode estar se ouvir Se a cada momento se Seu crente de azul Perfil As ondas Atendem ao meu Eu vou andar Se eu vou negar Seja o encarpe O ar do mar A ira dos homens 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 A ira dos homens